Já não paro de beber e ando pior do que pedindo Todo dizer que é por causa, por causa daquele amor antigo Já não paro de gastar, a minha vida é de barimba E eu só vou pra casa, quando parirar Eu vou me bregar, eu vou me bregar Por conta daquele amor antigo Eu vou me bregar, eu vou me bregar Porque sem ela eu não vejo Já não paro de beber e ando pior do que pedindo Todo dizer que é por causa, por causa daquele amor antigo Já não paro de gastar, a minha vida é de barimba E eu só vou pra casa, quando parirar Eu vou me bregar, eu vou me bregar Por conta daquele amor antigo Eu vou me bregar, vou me bregar Eu vou me bregar, porque sem ela eu não vejo E essa ofensa demais E com Rodinei Barbosa Tocando pra vocês Eu vou me bregar, eu vou me bregar Eu vou me bregar, eu vou me bregar Por conta daquele amor antigo Eu vou me bregar, eu vou me bregar Porque sem ela eu não vejo 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 Porque sem ela eu não vejo